Música Barretos Country é um parque que ele é muito eclético, você consegue encontrar situações tanto com água, né, que a maioria vem atrás de água, mas também para as famílias que estão vindo de fora e querem colocar as crianças em contato com a natureza, com animais. Você vai encontrar de avestruz a chuchinha, que é a búfala que consegue tirar foto. Então é muito maravilhoso, é um espaço realmente família, é um espaço amplo, né, que tem buscado aí todos os protocolos de segurança, com espaçamento, todo mundo, cada um ficando bem protegido e tendo essa oportunidade, além dos tubo-águas, piscina de onda, uma comida maravilhosa e os animais, né, que eu acho que aproxima bastante as crianças. Música Primeira vez que nós estamos aqui, muito bom, super aconchegante o lugar, muito bom. Música Eu, como você está vendo agora, eu já pesquei, já passei a cavalo e já vi as piscinas, piscinas de onda, tudo muito bom. Não é só as crianças, os adultos também podem? Também podem, é, eu queria levar minha filhinha, que tem dois anos, mas ela não quis, está lá chorando com medo. Você aproveitou a foto? Ah, eu aproveitei a foto, sim, é um sucesso. A búfala, quando eu vi, eu falei, ah, chegando lá eu vou querer andar. Venham conhecer, vocês que tem criança, casal, que delícia de lugar, desde o manobrista, não, aliás, desde a vendedora, que assim, ela não deixou eu pensar, gente, foi demais. Ela não deixou eu pensar. E até aqui, ó, esse pessoal da fazendinha, tudo, mínimos detalhes, a comida, a hospedagem, a limpeza, a organização, sabe, demais, segurança. Estamos encantados. Escolhemos para comemorar o meu aniversário amanhã e, assim, nota mil. Eu e nossos filhos e meu marido estamos, assim, 100% satisfeitos. Música As crianças estão a mano, eles ficam com os monitores, a gente não vê eles o dia inteiro, ficam brincando. Esse é o mais gostoso, esquece que tem filho, né? Esquece que tem filho, dá para eu e elas curtirem. Obrigado pela indicação, muito bom. Gente, ó, não se esqueçam, hein, venham que vocês não vão se arrepender, indicação minha, indicação boa. Música Música Música